DJ Chagas Filho, o moral do Piauí, divulgando com qualidade Quero que você me entenda, diz que meu número dá sua agenda Quero que você aprenda, exatamente o que é amar Quero que você me entenda, diz que meu número dá sua agenda Quero que você aprenda, exatamente o que é amar Um ano e nove meses, faz que a gente terminou Seu coração bandido, simplesmente me abandonou Um ano e nove meses, faz que a gente terminou Seu coração bandido, simplesmente me abandonou Quero que você me entenda, diz que meu número dá sua agenda Quero que você aprenda, exatamente o que é amar Um ano e nove meses, faz que a gente terminou Seu coração bandido, simplesmente me abandonou Depois de tanto tempo, querendo me encontrar Seu coração bandido, esqueceu que a água escorrente Não volta pro mesmo lugar Depois de tanto tempo, querendo me encontrar Seu coração bandido, esqueceu que a água escorrente Não volta pro mesmo lugar DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade Quero que você me entenda, diz que meu número dá sua agenda Quero que você aprenda, exatamente o que é amar Um ano e nove meses, faz que a gente terminou Seu coração bandido, simplesmente me abandonou Quero que você me entenda, diz que meu número dá sua agenda Quero que você aprenda, exatamente o que é amar Um ano e nove meses, faz que a gente terminou Um ano e nove meses, faz que a gente terminou Seu coração bandido, simplesmente me abandonou Quero que você me entenda, diz que meu número dá sua agenda Quero que você aprenda, exatamente o que é amar Um ano e nove meses, faz que a gente terminou Seu coração bandido, simplesmente me abandonou Seu coração bandido, simplesmente me abandonou Depois de tanto tempo, querendo me encontrar Enqueceu que a água escorrente, não volta pro mesmo lugar Depois de tanto tempo, querendo me encontrar Enqueceu que a água escorrente, não volta pro mesmo lugar DJ Chagas Filho O Moral do Piauí Divulgando com qualidade DAD Pelos Pai PELos PÃO